Olá família Pax, hoje dia 12 de maio de 2024. Estamos em Monte Asta, foco de luz do nosso bem amado Mestre Saint Germain. Recebam as bênçãos de paz, de amor e alegria que esse local sagrado emana para todo o planeta Terra. E hoje celebramos também o dia das mães em homenagem a todas as mães e a nossa grande mãe divina. Vamos juntos orar Ave Maria. Ave Maria cheia de graças e virtudes. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre todos os seres, bendita ao fruto da vossa essência Jesus. Minha amada, doce e santa Mãe Maria, Mãe de todos nós, eu entrego o meu coração e rendo devoção a vós, que possais libertar meus limites e sofrimentos e revelar-me o que eu devo fazer para curar as minhas ilusões e sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem amada, Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo Cósmico. Gratidão a todos os seres.